Olá, não é um ano? Vamos para mais uma aula, certo? Ainda vamos continuar falando um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e agora nós vamos focar em outros detalhes que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, na aula anterior, vocês viram que a guerra teve início em 1914 até 1918. Lembrando que a Primeira Guerra, ela traz grandes fatores aí importantes para a história do mundo, certo? Envolvendo grandes potências e também mostrando uma nova vivência do povo europeu. A Europa vivia a Belle Époque nesse momento, nesse período, que foi de 1871 até 1914, quando começou a guerra, certo? A Belle Époque foi um período de muito glamour, de várias inovações tecnológicas e também do neoclassicismo, que foi um movimento que se desenvolveu nesse período. Um desenvolvimento econômico, na verdade, que marcou a Europa no século XIX, certo? Transformações tecnológicas, criações de avião, o rádio, cinema, modificaram totalmente a realidade. Na França, né? Em Paris, se tornou o centro cultural da Europa, na época. Cafés, teatros, livrarias, balés, começaram a fazer aí parte do cenário europeu. Mas, a gente também tem que entender que a Belle Époque, ela teve várias inovações e também trouxe aí as contribuições que mais tarde, mais tarde, iria entrar na Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, canhões e aviões, navios. Nas artes, grandes nomes se destacaram, como, por exemplo, Van Gogh. Aí, está mostrando nas imagens, o cenário francês da época. Então, outras expressões artísticas, como o jazz, também surgiram nesse período. O desenvolvimento, a indústria, exposições, enfim, tudo isso aí fazia parte da vida europeia. Um dos nomes que mais se destacou durante esse período foi Van Gogh. Vocês vão ver a seguir algumas das suas pinturas, tá certo? Acompanha aí. Como vocês podem ver, aí estão algumas das artes de Van Gogh. Bom, outras questões também aconteceram. Inovações nos transportes, como vocês podem ver, né? Aí, tem os ônibus, mas também tem a invenção de bicicletas, automóveis, navios. Bom, todo esse desenvolvimento fez com que os outros países também servissem na condição de criar, de inovar. A Inglaterra, por si só, já dominava vários territórios. E, também, essa questão do nacionalismo que eu falei, fazia com que países que eram bem desenvolvidos, dominassem outros países que não eram tão desenvolvidos. Começou aí uma disputa também por território. E uma concorrência com os outros países, com relação à Inglaterra, né? Então, começou a chamada corrida, né? Uma corrida armamentista, que também ficou chamada como paz armada. Então, esses movimentos nacionalistas que eu acabei de falar, né? Os países foram querendo disputar cada vez mais entre eles. E, então, isso foi um dos pontos que fizeram com que a Primeira Guerra acontecesse, certo? Então, por conta dessas disputas territoriais, como, por exemplo, a Alemanha, começava a se interessar aí por muitos territórios, por outros territórios da Ásia e da África. E isso fazia com que gerasse esse pequeno conflito, que ficou conhecido como a paz armada, certo? Tem aí uma leitura para vocês fazerem, se quiserem fixar melhor. Certo? Vamos lá, continuando. Então, esses movimentos nacionalistas, né? Buscavam agrupar, sobre o mesmo Estado, pobres e culturas semelhantes. Que levava ali um desejo muito grande de exploração territorial. Também a gente vê que foram criados blocos. Com tudo isso, foram criados blocos, divisões, onde defendiam interesses em comum. Aí foi o momento que foram criadas as tríplices, né? Que também vocês podem acompanhar no outro vídeo. Então, gente, então foi criada aí as tríplices, né? A tríplice entente, que era formada por França, Inglaterra e Rússia. E a tríplice aliança, que era formada pela Alemanha, Áustria e Itália. Então, cada uma delas defendia seus interesses. Desde o princípio, a tríplice entente, ela se destacava muito mais, se tinha um desempenho bem melhor do que a tríplice aliança. Certo? Sabendo que o estupim da guerra realmente foi a morte do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Que teve ali, que foi assassinado ali, na capital da Bósnia. Certo? Aí, por conta desse episódio, foi que aconteceu a Primeira Guerra. Isso também já foi explicado no outro vídeo. Não sei se vocês lembram. Enfim, começou a guerra, certo? A partir de quê? Do assassinato do Ferdinando. Bom, pessoal, quando vocês estão vendo aí as imagens, eu vou adiantando aqui alguns pontos. A tríplice entente sempre esteve na frente, mesmo com a saída da Rússia. A Rússia enfrentava uma revolução socialista, em 1917. Então, com a saída da Rússia, a gente tem a entrada dos Estados Unidos, que entrou com força total, dando um suporte muito grande com relação de armas, tanques de guerra, enfim. Trazendo um reforço militar bem vantajoso. Certo? Com tudo isso, a gente sabe, vocês já devem ter pesquisado também, a tríplice entente, ela sai vencedora. E o que é que faz com que essa guerra chegue ao fim? Em 1919, na Conferência de Paris, foram estabelecidos tratados. Vamos destacar o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha por toda essa destruição, por todo o caos causado na guerra. No final, o cenário da Alemanha era uma Alemanha humilhada e os Estados Unidos exaltados. Então, a Rússia, com esses vários problemas internos, e a tríplice entente, querendo ou não, vitoriosa, mas que leva realmente o destaque aí para os Estados Unidos. Então, aí, a guerra chega ao fim através do Tratado de Versalhes. Chega ao fim em 1918, certo? Então, fica aqui mais um vídeo para que vocês possam acompanhar tudo de casa direitinho e estudem, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.